Numa cidade mais bonita ainda, por quê? Por causa da ação da polícia aí no litoral, Mesquita. Boa noite. Que acompanham a TV Meio Norte, programa MN 40 Graus. Tem tudo sim pra ficar uma cidade mais bela, né? Porque o que tava estragando a cidade de Parnaípa era a violência. Desenfreada, facções criminosas se instalando, agindo aí com o tráfico de drogas fortemente, que alimenta a violência, homicídios acontecendo, pessoas sendo vítimas de bala perdida. Então, tudo isso acontecendo em Parnaípa, precisava desse freio mostrando que o braço forte do Estado é que tem força sobre a criminalidade. Então, a gente traz informações sobre a continuidade dessa operação aparato, operação que acontece desde ontem, e não tem previsão de findar essa operação aqui no litoral piauiense, tá certo, Luiz? Vale ressaltar que hoje, muitos policiais em campo, a aeronave continua aqui na região litorânea do Estado do Piauí. Além da aeronave, tem aí auxílio de polícias do Ceará e polícias também do Maranhão, policiamento desses dois Estados, reforçando o policiamento piauiense aqui no litoral do Estado do Piauí. E, claro, para dar tranquilidade a todos dessa cidade e em torno dela, que é uma região metropolitana, considerada assim, por conta das cidades próximas que é a Ilha Grande do Piauí, cidade de Luiz Correia e cidade de Cajueiro da Praia. Todos ganham com o trabalho da polícia no combate à criminalidade aqui nessa região. Produziu uma reportagem porque ontem teve o resultado, o final com o resultado do dia de ontem, de operação, mas hoje também aconteceram prisões. E na reportagem a gente vai trazer detalhes de mais um traficante preso na manhã de hoje aqui na cidade de Parnaíba. Acompanhe. A operação Aparato, realizada na última quinta-feira na cidade de Parnaíba, resultou na prisão de 17 pessoas e na apreensão de pouco mais de 18 quilos de droga. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, além de terem sido tirados de circulação duas armas de fogo e 14 munições. Também foram recuperadas duas motocicletas roubadas e apreendidas uma máquina de contar dinheiro e uma máquina de prensar drogas. O prejuízo financeiro para o tráfico ficou em torno de R$ 13.700,00, que foi apreendido pela polícia. A operação permanece de forma contínua no litoral piauiense, onde várias equipes continuam atuando na região no combate à criminalidade. A exemplo desta sexta-feira, onde mais um traficante foi preso. Equipes da Draco realizaram a prisão de um homem natural do estado do Ceará, identificado como Catiano. Ele foi preso às seis da manhã na cidade de Parnaíba por equipes da Draco e com ele foi encontrada uma quantidade elevada em entorpecentes. Segundo informações, o acusado pertenceria a uma determinada facção criminosa e seria um dos líderes na região. Traficantes, homicidas, de tal maneira que são pessoas contumadas no cometimento de crime, sendo mais uma vez tiradas de circulação. Esperar que, junto ao Ministério Público, ao Judiciário, que na audiência de custódia eles continuem presos, porque são pessoas que são nocivas ao convívio em sociedade. A gente vem dizendo isso aqui. Graças a Deus os números demonstram o trabalho aí da força pública de forma integrada, seja Polícia Militar, seja Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a própria Força Tarefa, todas unidas em prol da segurança pública, em prol do aumento da sensação de segurança pública. Pode ter certeza que todas essas instituições unidas, nós vamos vencer o crime. É isso que o povo espera, a sociedade parnaibana, confia nessas palavras do Coronel Erisvana, diante do senhor Major Osmar, aqui na cidade de Parnaíba, confia no trabalho das equipes de policiamento que estão na região, os delegados de polícia, os coronéis, todos que comandam aí alguma equipe, guarnição, e também confiam no trabalho do secretário de segurança pública, doutor Chico Lucas, que vem mostrando aí com firmeza que o Estado, sim, é o maior e pode mais do que a criminalidade. Olha, Luiz, tanto que hoje mais uma operação aconteceu, na manhã de hoje, exatamente ao mesmo tempo em que era preso o Catiano, que é um traficante, que nós mostramos na reportagem, também aconteceu a prisão de um homem que estava ali na sociedade parnaibana realizando algo ilegal, que era a comercialização de anabolizantes sem prescrição médica, e além do mais, estava utilizando uma plataforma de e-commerce, vendas online, para comercializar esse tipo de medicamento. Fato é que crime fere as diretrizes deste site, que acabou denunciando para a polícia do Estado do Piauí, e aí a polícia conseguiu realizar a prisão deste homem, identificado como João Vitor Vieira. João Vitor Vieira, ele que fornecia aqui para alguns clientes, vendia aí para algumas pessoas que buscam ter músculos, ter essa aparência de pessoa com o corpo definido, musculoso, e aí, sem prescrição médica, sabemos que é um crime. E o pior, é que ele estava realizando aí essa comercialização neste site, que indicou para a polícia que a movimentação foi de cerca de pouco mais de R$ 290 mil, que ele havia movimentado esse dinheiro com essa comercialização ilegal por meio da internet, através desse site. Então, a polícia realizou a prisão, e a gente tem também a fala da polícia sobre essa prisão no dia de hoje aqui em Parnaíba. O município do Estado do Piauí deflagrou na data de hoje uma operação policial que visava combater o crime de tráfico de drogas, uma vez que o comércio anabolizante se caracteriza como tráfico de drogas. Após receber uma provocação do Mercado Livre, plataforma de e-commerce, de um usuário aqui da região litoral do Piauí, que criava diversos pontos na plataforma e movimentava uma quantidade considerável de dinheiro com a comercialização de anabolizantes, foi deflagrada a operação policial, foi abrido uma quantidade considerável de medicamentos anabólicos, e agora o investigado será interrogado, a sua prisão temporária foi decretada pelo Poder Judiciário, com parecer favorável do Ministério Público, e após o interrogatório será conduzido à central de flagrança de Parnaí. Bom, aí você viu a fala do delegado de Polícia Civil, Ian Brainer, que também está aqui no litoral piauiense, junto com suas equipes realizando operações, e é isso, né Luiz? É a polícia trabalhando e a sociedade ficando mais tranquila. Verdade, isso é muito bom, sabe, quando a gente mostra coisa desse tipo, o que mais eu fico feliz em noticiar é ver que isso aí não é só para mostrar serviço, não, é mostrar que a polícia pode mais, porque se fosse só para mostrar serviço, ia ser uma operação isolada e não ia mais acontecer, vai acontecer, vai ser corriqueiro esse tipo de ação por parte da polícia aí no litoral do Piauí. Obrigado, viu Mesquita, pela participação hoje é sexta-feira, e essas ações que estão acontecendo aí, ainda bem que prenderam máquina de fazer, de contar dinheiro, máquina de embalar droga, de prensar droga, ainda bem que ainda não encontraram a sua máquina, a sua máquina de abre e fecha, a sua máquina de espichar, ainda bem, graças a Deus, que você tem ela bem guardadinha no lugar onde o sol não queima, né Luiz? incto na seu jogador, a vida, com', com'